Marília Mendonça interrompe o último show após o homem jogar balde de gelo em mulher durante confusão. Você está maluco? Confira essa história. Conhecida por escrever letras que valorizavam o empoderamento feminino, a cantora Marília Mendonça interrompeu o último show que fez após uma confusão generalizada envolvendo uma mulher na plateia. Um vídeo gravado por fãs que estavam no local mostra o momento da briga, que se transformou em uma confusão envolvendo várias pessoas. No momento em que a sertaneja vê a confusão, ela interrompe a música e começa a falar com os envolvidos. Peraí gente, peraí, pelo amor de Deus, tem que ser muito cara de pau para fazer um negócio desses. Você está maluco, meu amigo? Por favor, segurança! Esse cara está agredindo a mulher dele aqui. Você só pode estar maluco, né? Lixo! Tira esse cara do evento, porque senão eu não vou continuar o show não. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! Tira esse cara do evento, e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.